Eu estou aqui de novo com a tilápia aqui ó É uma... Vou preparar aqui a tilápia para mostrar para vocês como preparar É uma tilápia de 3 kg e 800 gramas Está sem a escama já, está limpinha, já limpendo É... Agora eu vou... Eu vou separar aqui ó... A costela Na parte que tem alguns ossos, já está sem a espinhazinha Está tudo limpinha, sem a espinha Só está com a costela Aí vou separar aqui ó... 1, 2, 3 costelas Aí vou cortar Não pode cortar no osso Separar assim ó... 3 costelinhas E olha a espessura da costela Separar aqui ó... Agora eu vou cortar aqui filézinhos de... Mais ou menos um dedo e meio Agora eu vou filmar aqui ó... Essa aqui ó... É... Já cortei... Já poscionei a tilápia né... Agora vamos temperar... Eu vou usar de tempero... Cebola... Alho... Coentro... Sal... Tempero baiano... E limão... Joga aqui no recipiente... Aí você bota o sal a gosto aqui ó... A quantidade que você acha que vai salgar direitinho... Já tem a medida no... No olho já aqui... Então não tem essa de... Dosar nada... Limão... Vira o alho... Três dentes de alho... É... Um terço de uma cebola... Meio massinho de coentro... De coentro... Aí bota o limão... Aí você mistura bem... Ó... Tempero baiano... Você vai... Cuidado pra não querer... Esse tempero é meio picante... Se botar muito... Pode ser que estrague seu peixe... Aí você mistura bem... Mistura com a mão mesmo... Pra ficar bem misturado... Aqui assim ó... Já tá misturadinho... Espanha eles... Agora eu vou só botar a tampa agora... Pra deixar abafado... Que eu vou fazer daqui a... Quatro horas... Ó... Peguei aqui um pouquinho de farinha... Só pra dar uma... Uma liga nela... Só um pouquinho de farinha... Ele ficou cinco horas... Na... Na geladeira... Aí você pega junto com os temperos aqui ó... E passa na farinha de mandioca... Essa... Essa farinha de mandioca... Ela é mais flocadazinha... Então ela é melhor pra trabalhar ó... Vai ficar gostoso o negócio... Essa farinha assim ó... Ela fica muito boa... Aí... Basicamente isso aqui né... Enquanto você vai preparando aqui... Já deixa o fogo aquecendo o óleo já né... Pra não perder tempo... Tá sequinho ó... Esses... Esses pedacinhos menores... Você pode ir tirando antes ó... Não vai... Ficar ressecado demais... Entendeu? Ó... Pode ir tirando... Só os maiores... Por enquanto... Estão prontos os outros... Que coisa linda... Tava cheio... Você não tem nem ideia... Eu também... Tá muito gostoso... Então galera... Por enquanto... É isso daqui tá... Vocês já estão vendo aqui o prato... É assim que tem que fazer... É... Se gostaram... Dá um like aí... Inscreva-se no canal... Inscreva-se no canal... Dá uma ajuda... Estou postando bastante vídeo agora... Estou bem motivado com o crescimento do canal agora... Essa... E se Deus quiser... Vai chegar lá... Graças a vocês... É... Muito obrigado... Agora... Tá pronto o prato... Espero que vocês tenham gostado do vídeo... É... Dá acertar... Muito bom o canal... Valeu aí... Muito obrigado... Pela força galera... E agora... Eu vou levar esse impacto aqui... Para minha mamãe Padu... E minha mamãe Socorro Comer... Eu vou ver junto com ela... E minha esposa... Ok... Abraço...